E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filibão? Pelo menos acabou o sofrimento. Peraí. Fora do G4? Bom, antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1XMES, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. Se você usar o cupom zoeira 1X, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje não tem jogos, mas quarta-feira tem um montão de jogos. Aliás, todos os jogos acontecem no mesmo horário, na quarta-feira. Então não perca tempo e vá lá na 1XMES. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Bom, dito isso tudo, agora sim, vamos para o vexame de... Não, vamos para o vídeo de hoje. Vamos ver. Botafogo vai levar o título da Série A. Parecia um roteiro definido, encaminhado, organizado. O Botafogo encantou o país no primeiro turno e agora decepcionou também todo mundo do futebol. Que coisa, hein? Bom, Botafogo zero, Cruzeiro zero, Botafogo nervoso, sem conseguir organizar as suas ações, não venceu mais uma partida no campeonato e vai esperar agora a última rodada para ver se fica na pré-Libertadores ou vai diretamente para a competição no ano que vem. Quem diria? Ao contrário do que aconteceu em quase toda a temporada, o estádio Newton Santos não estava cheio. O ambiente, que foi de festa por muitos jogos, estava completamente diferente. Os protestos começaram já no aquecimento. Torcedores tacaram pipoca nos jogadores na descida para o vestiário. Antes do apito inicial, gritos de time sem vergonha. E quando a bola rolou, alguns atletas passaram a ser vaiados, como Marlon Freitas e Vitor Cuesta. O primeiro tempo passou longe de ser empolgante. Tiquinho Soares quase abriu o placar. Rafael Cabral salvou. Arthur Gomes. E depois, Lucas Silva, nessa pancada, fizeram o Lucas Perri trabalhar. Junior Santos também teve uma ótima oportunidade, mas demorou a finalizar. E na saída para o intervalo, mais vaias. A etapa final não foi muito diferente. Matheus Pereira parou em Perri uma, duas vezes. Gabriel Pires cruzou. E Carlos Alberto, sozinho, testou para fora. E a partida acabou do jeito que começou, com vaias da torcida. Muita coisa passou entre um turno e outro. Muita coisa... Muita coisa pública, algumas coisas não. E claro que isso afetou o desempenho nosso. Mas é um momento que não é um momento de achar culpado. Acho que todo mundo tem que assumir a responsabilidade. O empate garantiu a permanência do Cruzeiro na Série A. Já o Botafogo caiu para a quinta posição. E depois de brigar pelo título durante todo o campeonato, vai jogar a última rodada, precisando vencer para terminar no G4. Além de derrotar o Internacional, em Porto Alegre, vai precisar de um tropeço de Grêmio, Flamengo ou Atlético Mineiro, para ir direto à fase de grupos da Libertadores. O meu papel como treinador aqui é encontrar meios para fortalecer esse projeto, fortalecer esse time, fortalecer o emocional dos jogadores, não só os que estão, mas os que também vão vir para cá. Os torcedores não gostam de ouvir isso, mas tivemos progresso. Estou aqui há 18 meses. Saímos da Série B, disputamos a Sul-Americana esse ano, vamos lutar por mais três pontos na rodada final. E vamos disputar a Libertadores em 2024. É assim que acontece o progresso. Vamos lutar por títulos. Nosso desafio é ficar entre os três primeiros em cada ano, pelo resto das nossas vidas com esse clube. A equipe Celeste chega bem mais tranquila para o compromisso final, depois de ter atingido o principal objetivo. A gente buscava isso, buscava a permanência. Então, muito feliz, todo mundo está de parabéns, o grupo todo. Então, agora nós sabemos que tem outra partida ainda com o Palmeiras. A gente vai, com certeza, honrar a camisa, buscar o resultado. E, graças a Deus, já é uma serial. Feito o que foi comemorado por Ronaldo, o dono da SAF do clube, nas redes sociais. É ligadíssimo, Ronaldo. Ele tem uma estrela. Porque eu lembro da torcida do Cruzeiro fazendo aquela pressão, criticando o Ronaldo por causa de uma declaração dele. E agora ele vê o time escapar do rebaixamento. E tudo! Porque a diretoria estava num beco sem saída. Traz o Paulo Autuori de diretor para treinador. Ele não estava muito afim, mas aceitou ali ajudar o clube. E conseguiu, Cruzeiro, resultados positivos. Não é os últimos jogos do Paulo Autuori estar invicto ainda como técnico do Cruzeiro. E o Cruzeiro conseguiu se organizar no Rio de Janeiro porque pegou um adversário sem confiança, com autoestima baixa. Um adversário que perdeu todos, toda aquela gordura, tudo que foi feito ao longo do campeonato. O Botafogo jogou no lixo. Jogou no lixo. Falamos aqui, acho que na sexta-feira sobre essa partida. Eu tinha citado aqui que o Cruzeiro deveria usar essa questão da pressão, do momento que o Botafogo venha vivendo. Controlou bem o jogo sem bola, não que o Botafogo também tenha criado muitas oportunidades. A gente mostrou ali uma das oportunidades do Tiquinho, que ele faz um domínio muito bom. E aí o Rafael consegue fazer uma defesa muito boa. Em outros momentos essa bola entraria. O Tiquinho é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Depois da lesão, ele também não retomou o condicionamento físico ideal. A qualidade técnica também não está acompanhando. E aí o coletivo, no geral. Não dá para buscar culpados. Acho que o coletivo do Botafogo todos sentiram muito essa fase sem marcar gols. A derrota para o Palmeiras daquela forma que foi. A gente conversando aqui aí você lembrou de um detalhe que é extremamente importante que foi o gol do Curitiba no finalzinho. Porque ali ele ganha o jogo da forma que foi. Está vivo ainda dentro do campeonato. E aí aquele golzinho do Curitiba no final também jogou mais água fria nesse ambiente que já estava muito gelado. Impressionante. A sequência negativa do Botafogo chama a atenção. Cada partida uma particularidade. de jogadores ansiosos, jogadores sendo expulsos. A defesa que era a melhor do campeonato acabou perdendo esse espaço. O Cruzeiro tem a melhor defesa junto com o Galo. O Galo é um time que também toma poucos gols. Mas o Cruzeiro se fechou muito bem nessa partida. O Botafogo tomou as iniciativas, abriu mais possibilidades de gols, de jogadas, atacou mais. Só que o Cruzeiro se defendeu bem. E o 0x0 livrou o Cruzeiro do rebaixamento e tira qualquer chance do Botafogo de ganhar um título que parecia certo. Parecia. Porque agora esse título é só uma questão de formalidade. Bom, família Azuleira, tá aí, né? Quando a gente achou que o sofrimento iria acabar porque o Palmeiras estaria tendo a ser do campeão e já acabava com esse negócio de qualquer chance do Botafogo, o Botafogo conseguiu chegar a décima partida sem vitórias. E com isso, caiu da primeira colocação para a quinta posição. Podemos dizer da primeira, né? Cara, inacreditável. Nesse momento agora o Botafogo tá fora da Libertadores, direto. Tá indo pra fase de grupos. Tem noção disso? Cara, que vergonha, que vexame. Cara, infelizmente, a torcida fica tão longe do estágio, do campo, que nem a Pipoca conseguiu voar até lá, cara. Até os jogadores. Eles viram, com certeza, mas não vai até lá. Impressionante. Bom, o João Tex deu aquela, né? Que ela falou ali sobre, ah, a torcida não gosta de ouvir sobre isso. Cara, assim, é muito complicado porque a situação do Botafogo era tão ganha que hoje você não consegue assimilar nada. Tipo assim, o Botafogo tá dentro do projeto, né? Que nem ele falou, saímos numa Série B onde o Botafogo não tinha nem bola pra jogar na Série A, pra treinar. O Botafogo não tinha bola. Felipe Neto, junto com um monte de gente, fizeram vaquinha pra conseguir bola pro Botafogo treinar depois que veio da Série B. Isso é recente, gente. Dois anos atrás. Aí pegamos uma Sona Americana. Agora eles estão indo pelo menos pra uma pré-libertadores no mínimo. Assim, tá dentro do projeto. Mas, cara, quando você fala que o Botafogo tava a 13 pontos de vantagem, o Galo, o Botafogo chegou a colocar 20 pontos de diferença pro Atlético Mineiro. Hoje, o Atlético Mineiro é o vice colocado. O Botafogo tá em quinto. Então, tipo assim, você não consegue tirar nada de bom desse time, cara. Pereba, Marlon Freitas, Cuesta, caraca, Eduardo, tipo assim, jogadores que foram muito importantes pro Botafogo no primeiro turno, como dupla de saga do Botafogo, Adriel Secuesta PR pegando tudo, Tietchan jogando demais, Eduardo Mestre no meio de campo, Chiquinho Soares fazendo gol de olhos fechados. De repente, isso tudo acabou e virou um pesadelo pra todos os jogadores. Não tem um que se salve. Ontem, o Diego Costa deu uma entrevista após o jogo que foi o único, o único sensato daquele clube, daquele time que conseguiu falar as verdades, que a culpa não é da direção, a culpa não é do técnico, porque se fosse do técnico não precisava ficar mudando, né? Muda e não muda nada dentro de campo. E ele falou a culpa é especialmente dos jogadores. Ficaram soberbos, acharam que tava ganho. Torcedores, pode, cara. A gente vive o momento. Tá ganhando, a gente tem que zoar. Tá perdendo, tem que ser zoado. Então a gente pode falar, zoar, brincar. Agora os jogadores não podem. Tem que ser profissional. Eles sabem, eles vivem dessa profissão, eles sabem que só acaba mesmo quando o juiz apita. É, rapaz. A minha fé é que em 2024 o Botafogo faça menos vergonha. O Botafogo não tem time pra ir longe na Libertadores. Não tem. Teve um seguidor que falou assim, zoeiro, o Botafogo tem que fazer igual a Atlético Paranaense. Abre mão de Brasileirão, só se manter no Brasileirão. Esquece Libertadores, foca nas Copas. Por exemplo, pega a Copa do Brasil, tenta ganhar a Copa do Brasil, que é um mata-mata. O Botafogo abriu mão da Sul-Americana, que tava tão fácil esse ano. Fortaleza chegou lá e foi pros pênaltos contra a IDU. Aí a IDU jogava bem lá no estúdio, fora deles, não joga nada. O Botafogo abriu mão, pensando só no Campeonato Brasileiro, achando que 38 rodadas se passa em dois meses. Mas não, 38 rodadas é muito jogo. Bom, é isso. Faz um voto com o Atlético Paranaense. Ano que vem, vamos focar num título. Mas uma coisa que seja o caminho mais rápido. Se o Botafogo tivesse uma Sul-Americana, pensasse uma Sul-Americana. Porque Libertadores já não dá pro Botafogo ainda. Então vamos tentar a Copa do Brasil. Vamos tentar montar um time aqui pra ganhar a Copa do Brasil. Se manter num Brasileirão Série A tentar ganhar a Copa. Não. Vamos esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é só esperar a quarta-feira o Palmeiras levantar o título. Virar essa chave de 2023. O Botafogo faz sua melhor campanha nos pontos corridos, mas ao mesmo tempo se tornou o time maior pipoqueiro da história dos pontos corridos. Virou notícia mundial. Vai esquecer isso aí. Ano que vem, gente. Tentar voltar. O Botafogo tá na mídia. O Botafogo voltou a disputar lá em cima. Todo mundo voltou a falar do Botafogo. Isso é bom. Então, a gente vai conseguir tirar essas coisas boas que aconteceu em 2013, mas agora não tem condições. Vou ficando por aqui. Recadinho rapidinho. Quer uma TV pro stream? Sem você ficar precisando de cabo, essas coisas todas baixas, você tem internet no seu smartphone, na tablet, computador, na sua Smart TV. Isso tudo por um preço que cabe no seu bolso. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entra e lá entra no link e peça seu teste grátis. Canais abertos e fechados. Eu vou deixar um videozinho rodando aqui que vai explicar isso tudo bem melhor pra vocês. Não perca tempo que vai lá e peça seu teste grátis. Se não quiser entrar no link, chama lá pelo WhatsApp que vai aparecer na sua telinha agora, tá? Eu vou ficando por aqui. Fui! Já pensou em ter todos os canais abertos e fechados sem a necessidade de antena ou cabo? Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 30 mil conteúdos com todos os da TV aberta e fechada, incluindo filmes e séries atualizadas com os melhores lançamentos do ano. Nosso serviço de canais pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, Xbox One e notebook. Temos aplicativo próprio. Com ele, você terá a melhor qualidade de sua imagem nos formatos SD, HD, Full HD e 4K. Seus filmes e séries favoritos ao seu gosto.